Então vamos começar o nosso ferro de passar roupa de brinquedo, tá? O que a gente vai precisar? De uma garrafa de 2 litros de amaciante. Eu tô usando esse aqui da IP, tá? Muita gente pergunta qual que é a marca do produto que eu uso pra ver se tem diferença. E eu tô usando esse aqui da IP, esse azulzinho, que essa parte aqui ela é mais lisa, tá bom? Eu gosto muito de usar esse aqui, tá? Eu vou estar utilizando também EVA. Eu vou usar esse rosa mais escuro. Você pode usar a cor que você quiser, tá? Eu vou estar utilizando também o papelão, tá? E os outros materiais eu vou mostrando pra você no decorrer do vídeo, tá? Então vamos começar a montagem. Você vai pegar o seu vidro, uma régua, e vai medir aqui, ó. Nesse início aqui do vão da alça, você vai medir 2,5 cm. E vai riscar, tá? Você pode riscar tudinho, ela inteirinha, risco reto, tá? Até aqui, tá? Fez o risco. Aí você vai vir aqui, ó. Nesse vão aqui, e vai medir também 3 cm. E vai marcar. O que que você vai fazer? Você vai riscar também fora a fora aqui, tá? Vai ficar marcado aqui e aqui. Aí você vai separar aqui, ó. Vai fazer isso aqui e aqui, tá? E vai tirar. Na hora que eu tirar, vocês vão entender melhor. Ó. É só pra eu começar a cortar aqui esse lado. E eu vou terminar. E aí você riscou, você vai cortar aqui também. Essa parte da garrafa que a gente não vai usar, tá? Então, vamos lá. Eu já comecei cortando. Tá? A gente risca pra ficar mais fácil. Tá, ó. E corta reto. Ó. Ó um pouquinho de corso, né? Se você for criança, que estiver assistindo esse vídeo, por favor, chama o adulto pra fazer essa parte pra você, tá? Não vai fazer sozinho pra não se cortar. Ó. E aí ficou assim. Aí você dá uma olhadinha pra ver se ficou torto, tá? Coloca aqui assim. E vai ficar dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Ó. Tá? Espero que vocês tenham entendido, ó. Reto. Sobe. Já ficou o formato do ferrinho de passar roupa, já. Tá? Vamos pegar agora, vamos dar uma reservada nele, tá? Eu vou pegar aqui o meu papelão. Papelão. Essas caixas de supermercado, sempre tem, né? Você vai colocar aqui em cima. Vem aqui em cima. E você vai riscar fazendo o molde. Tá? Você risca. Eu não vou fazer molde pra esse molde pra vocês, por quê? Porque depende do tanto que você cortar, pode ficar maior, pode ficar menor, tá? Então, o molde você faz assim na hora. Você riscou em volta, vai ficar aqui esse molde. Você vai recortar esse molde todinho pra poder colar a parte de baixo da garrafa, tá? Deixa eu separar aqui que a gente vai usar duas partes, tá? Eu vou reservar essa. E aqui você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Já mede aqui, ó, pra parte reta. Já coloca bem rente assim, ó. E já risca também e já recorta, tá? E aí vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Agora é só recortar nessas duas partes. Então, já recortei, gente, ó. Já recortei, vai ficar assim. Aí você vai pegar a fita crepe. E vai colocar ela aqui no meio, assim. Estou fazendo isso com a fita crepe porque eu estou utilizando a cola instantânea, tá? Se você estiver usando a cola quente, acredito que não precise não dessa fita crepe, não, tá? Deixa que a sua cola seja bem quente, seja uma cola boa. Tá? Ó. Eu coloco bem aqui no meio, assim, ó. Ó. Bem aqui no meio da fita. Porque ela já fica pros dois lados, ó. Fica pra esse lado e pra esse lado. Ó. Ó. Ficou assim. A parte maior e a parte de trás, que é a menor, tá bom? O que que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a parte menor e já vamos encapar ela. E eu vou encapar com esse rosa, tá? E eu vou encapar com cola instantânea mesmo, tá bom? Ó. E já recorpo aqui em cima. E já recorpo o excesso. Tá bom? Tá? Bem aqui. Tá? Nessa parte aqui. Você vai passar cola só aqui em volta Da onde tem fita crepe, tá? Antes disso, você vai pegar sua fita crepe E vai passar em toda a lateral da sua base de ferro, tá? Sendo que na parte de fora Você não deixa muita fita não, tá? Porque depois não vai poder colocar uma fita muito grande aqui Vai ficar desse jeito aqui Se você estiver usando a cola quente, não precisa fazer isso, tá? Eu não estou usando a cola quente Ela vai encaixar bem aqui Não precisa passar bem dos dois lados Vai ficar assim, tá? Encaixar certinho aqui, ó Bom? E agora deixa eu fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Já vamos encapar também, tá? Ó Espero que vocês estejam entendendo Estou fazendo passo a passo pra vocês entenderem bem, tá bom? Aí, ó É só passar cola em volta E vou cortar o excesso E vou cortar o excesso Cortando o excesso Cortando o excesso E pronto Ficou desse jeito Ficou desse jeito Tá bom? E ficou assim Tá? Aqui atrás Dois centímetros e meio do começo até aqui Você vai fazer o furo Tá? O furinho pra passar o fio falso Ó O fio furinho Pra fazer o fio do ferro Vou estar usando essas cordinhas aqui É cordinha de bolsa, tá? Pode ser aquele cordão de São Francisco também Pode ser Fio velho Tá? Você vai vir aqui E dar um nozinho na ponta Dá uns dois nozinhos Pra não soltar Tá? E pronto E agora é só você vir aqui Passar cola na lateral todinha aqui Ó Na lateral todinha Aqui E encaixar por dentro aqui Bem na beiradinha Eu vou colocar aqui pra você Ó Tá? Ó Tá apertando Pra cola poder aderir bem Tá? Ó Tá por dentro Tá? Ó Por dentro Não tá por fora Se sobrar um pouquinho aqui Ó É só você retirar com a tesoura Tiradinho Aqui já vai ficar o fiozinho do pé Tá? E agora é só encaixar Da mesma maneira Essa outra parte aqui Ó Ó Aí Você escolhe se você quer por pra dentro Ou pra fora Eu vou colocar ele Por dentro Vou colocar por cor Tá pessoal? Não se preocupa não Porque aqui nessa lateral Vai vir uma faixinha de acabamento Pra decorar Tá bom? Então vamos lá Ó Eu vou colocar o contrário Só passar Aqui ó Colinha aqui nas laterais E nas laterais aqui Desliguei Desliguei o ventilador Porque ela tava fazendo muito barulho Então eu vou vim colar aqui ó Tá? Ó Cola Pertando Depois aqui Ó Tá? E é só você tirar os excessinhos aqui ó Com a tesoura Super tranquilo Só tirar os excessinhos aqui ó Com a tesoura Tá? Toda a volta Agora vamos colar a parte de baixo Tá? Do mesmo jeito Que a outra parte Tá? Vou colocar direto na VEA aqui Tá? É só apertar E alisar pra colar bem Tá? Depois É só cortar o excesso E ficou sobrando Tá bom? Ó Agora aqui Vamos pegar um pedacinho de EVA Pra fazer o acabamento Tá? Eu vou usar um pedaço rosa E outro de outra cor Vou cortar mais ou menos Um centímetro Um centímetro e meio De altura Ó Tá? E vou colocar Na lateral Só pra dar uma reforçada No acabamento Tá bom? Pessoal Tá gostando do vídeo? Então não esquece De deixar o seu like Tá? Sua curtida aí Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito No canal Tá bom? Compartilhar o vídeo Nas suas redes sociais Nos seus grupos De artesanato Tá? Isso ajuda muito No crescimento do canal Ó Eu vou colocando a faixinha Toda a volta Tá? Vai ficar bem bonitinho Bem acabadinho Pra as nossas princesas Brincarem Tá? Ó Ó Tomé Eu vou pegar aqui Aí, ó, esconder esse pedacinho de fita aqui pra dentro, ó, tá, ó, aí você esconde a fita, se for saindo pra fora, você dá uma escondidinha ali, tá? Prontinho. Agora, vamos fazer um acabamento aqui na lateral. Tá? Eu cortei nesse formato aqui, ó, tá vendo? Nesse formato aqui. Eu vim aqui, ó, e tirei o molde pelo próprio ferrinho, tá? Ó, desse jeito aqui. E vou colocar um de cada lado pra fazer o acabamento, pra ficar bem bonitinho. Eu tô usando o EVA de glitter, tá? Mas você pode estar usando o contact também, que fica bem bonitinho. Vou passar o outro lado, esse aqui. Ó, vou passar aqui. E aqui. Ó, vem aqui na lateral. E é bom que esconde o rótulo também, porque esse rótulo é muito difícil de sair. Ó, vem aqui na lateral. Bom. Isso aqui é opcional, gente, tá? É bem decoração mesmo, é opcional. Se você quiser fazer também, não precisa colocar, tá? A gente sabe que elas gostam de brilho, né? Olha que lindinho, que é ficando perna de passar a roupa, tá? Agora vamos dar uma reservada nele pra fazer o botão, aquele botão de temperatura que tem aqui na frente. Aqui eu peguei uma tampa de amaciante e tirei essa pontinha dela que tem aqui, tá? Eu amassei papel e enchi ela com papel e depois eu coloquei um pedacinho de papelão dentro, tá? E aí ficou assim, desse jeito. Tá bom? E agora eu vou passar cola aqui embaixo. E vou colar no EVA. Não reparem no barulho que eu sou a Samuel gritando, gente. Samuel fazendo barulhos. Ó, vou colar aqui e retirar o excesso. Tá bom? Ó, agora eu vou vir aqui em cima, aqui na frente. Vou pegar o meu estilete e vou dar umas riscadas assim, ó. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Se você tiver lixo, também pode lixar, tá? Essa parte. Ó, eu vou dar umas riscadas. Não pra cortar, pra furar, mas pra que essa parte, ela fique porosa, tá? Ó, você sinta quando você passar o dedo. Porque a cola instantânea, ela só adere a superfície porosa, a superfície lisa, ela sai. Se for cola instantânea, a cola quente não precisa, tá? E aí você vem e cola aqui em cima. Pode apertar. Tá, segura. Tá passando cola e colando, tá? Até aderir bem. Deixa secar. E aí ficou assim. Bom? Agora vamos reservar e fazer a tomadinha dela, tá? Ó, aqui eu desenhei a mão mesmo, o formato de uma tomada, ó. Desenhada a mão mesmo. Eu desenhei um, recortei e usei como molde pra cortar o outro. Fiz dois, tá bom? Dois pedacinhos aí de papelão. E dois pedacinhos de varetinha. Pode ser varetinha de bambu, palitinho de churrasco, tá? De madeira. Tá bom? Vou utilizar pra eu fazê-la. Aqui eu vou encapar com o evera de glitter, tá? Mas pode ser qualquer um. Eu vou passar... Passar a nossa amada fita crepe em volta. Eu acho que facilita muito na hora de colar com a cola instantânea, tá? Facilita bastante pra gente a fita crepe. E... E... Vou encapar, tá bom? Você passa a cola na volta toda. E... Ó, tá? Vai fazer isso dos dois lados, das duas peças. Bom... Encapei pro lado. Esse lado aqui você pode deixar assim, tá? Você vai pegar os seus dois palitinhos, a fita... E vai colocar aqui, ó. E vai encaixar aqui deixando um pouquinho pra fora, tá? Passa a fitinha pra segurar. Faz isso dos dois lados, tá? Com os dois. Só pra dar uma segurança antes de colar. Agora você vai encaixar um pouquinho de cola aqui pra dar uma segurada. E pronto. Ó. Vai ficar assim. Tá bom? Agora eu só vim aqui com a cola instantânea. Passa a cola em cima dos dois. E encaixar a outra parte. Encaixa. E aperta. E aí é só colar... Uma parte na outra e apertar. Aperta. Assim. E... Corta um pedacinho de EVA, uma tirinha de EVA. E você vai colar em toda a volta da sua tomadinha pra fazer o acabamento, tá? Vamos lá. Vamos começar. Ó. Vai colocando, apertando. E colando em toda a voltinha dela, tá? Bom. Colei toda a volta. Ficou só os pedacinhos. Quando chegar nessa parte aqui, você corta o pedacinho de EVA, fura ele e aí você encaixa. Tá? Passa a cola. E abaixa, assim. Tá? Ó. Aí vai ficar assim. Aí aqui é só você furar aqui, ó. Você pode colocar o fiozinho antes, tá? Mas é que eu acabei esquecendo de colocar. Fura aqui porque vai ficar outro no meio. E encaixa o seu fiozinho aqui dentro. Eu vou usar um palitinho pra auxiliar. Ó. Acha lá dentro. Acha lá dentro. Empurra lá pra dentro. Aí é só colocar a cola lá dentro. E apertar pra segurar. Ó. E tá pronta a tomada. Do pé. Ó. Tá bom? Agora eu vou pegar aqui um pedacinho da faixinha de EVA pra fazer mais um acabamentozinho assim, tá? Vou cortar. Uma faixinha fininha, não precisa ser grossa. Tá? A decoração do seu ferro é a gosto, tá? Passar a cola aqui. E vou colar a fitinha aqui, ó. Tá? Essa parte é a parte de decoração. Tá bom? Tá bom? Você vai fazer isso dos dois lados, tá bom? Bom, colei dos dois lados a fitinha rosa, tá? Eu cortei um círculo também de EVA com glitter. E vou colocar bem aqui no botãozinho, tá? Desenhei umas setinhas aqui, ó. No botão. Você pode estar fazendo os risquinhos assim, ó. Pra sinalizar a temperatura. E ficou pronto o nosso ferrinho de passar roupa. Super bonitinho, super bonitinho. Super fácil de fazer, ó. Tá? O botãozinho. O fio. A tomadinha. Tá? Ficou desse jeito aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Não esquece de deixar o like, tá? Curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Apertar o sininho. Pra toda vez que eu postar um vídeo novo, você receber em primeira mão. E também eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo. O link do grupo lá. Mimos da C. Artesanatos. Onde você pode estar tirando suas dúvidas. Você pode estar postando os seus trabalhos. E também o link lá da minha página também no Facebook. Pra você acompanhar os meus trabalhos lá também. E vou deixar também o meu e-mail de contato. Caso você queira falar comigo, tá bom? E aí, ó. Mais um brinquedinho. Tá? Pra as nossas princesas brincarem. Você pode estar dando de lembrancinha de aniversário, tá? Ou dando mesmo pra suas princesas brincarem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!